E na segunda-feira, dia 29, estreia o Parada Mix, o ranking com o seu artista favorito. É muito fácil de votar. Entra em mixtv.com.br barra Parada Mix ou no nosso Twitter, arroba Parada Mix TV. E aqui no Parada das Ruas, você pode vir com qualquer ingresso para show, para cinema e também dar um beijinho na apresentadora, por que não? Parada Mix diretamente das ruas, seis da tarde, aqui na Mix TV. E aí